Assunto nefosai russi, deputada bancada frente mudança Isabel Ximenez, bem hira halo audência o ministro coordenador assunto econômico segunda semana ne. Deputada oposição nefos suba Câmara Comércio e Indústria atu verifica de dia companhia Sira Nebe Taka, tamba companhia privado Hira Nebe atu reta na apoio por cento nem nulo russi governo, labele Taka ne atividade rode a para ne funcionário. Empresa Sira Nebe Makbara Takaona, e senti tal Nebe Maktaka, atu o senhor ministro, cara, bela foto explicação, será que ministro, se o governo halou na verificação vai ir a companhia Sira Nebe Maktaka, tamba Itatena e a fulangira Libakoto, governo ir a política da Nebe Maktaka, o apoio de 60% vai ir a trabalhador, se a empresa Sira, setor privado Sira. Tamba é lei ne raci colhia catagdean, quando a empresa Sira Nebe Makximo apoio refere la belia despedimento, ou la belia Taka atividade, né, e aninha artigo je lei la raci colhieda, né. Além de ne deputado PD Adriano do Nascimento, moz recomenda bagoverno atu ralo balanço entre companhia nacional no internacional, liu liu projeto BOT Sira atu bele fo confiança moz batimoroan. Setor privado, tu ir a unha ponto de vista, setor privado nacional, halau hak da saquela, tamba, setor privado internacional, mag domina roda a economia Timor-Leste. Ha unha pergunta para a CCI ou para o ministro, sa política na estratégia, mag governo CCI hanoin, hodihalo balanço entre setor privado nacional e internacional, nebe que domina liu e tem mais do que ser o si China no Indonísia. Atletan, governo moz, la fofila capital, nebe que empresario nacional sira investe ou na odihalo projito governo, né. Antes nes, serviço registro verificação empresarial, registro ou na companhia Atos Ida Ruanulo Maktaka, tamba la iha receitas durante Covid-19 no impasse política. Fátima Pereira, Elio Gayo, GMN. Fátima Pereira, Elio Gayo, GMN.